Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, hoje eu vou falar a respeito do The Sims 4, o novo lançamento do pacote da Electronic Arts. Que nos trouxe o novo pacote chamado Sobrenatural. Está no valor de R$ 39,00. Estava previsto já para o lançamento no paradato do dia 6, nesse mês. Vamos lá, eu vou dar uma lida aqui para vocês rapidinho aqui. Estou no site da origem. Ele está falando aqui. Seu sim precisa dar um jeito na atividade paranormal. Acenda as velas e prepare os rituais para acalmar seus novos e medonhos colegas de quarto do The Sims 4 Sobrenatural. Coleção de objetos. Convidados espectrais fazem travessuras e confusões em lotes de casa assombrada. Mas os Sims podem realizar sessões mediúnicas, fazer amizade com os rituais com os rituais com os rituais. Com o guinho, o fantasma, fazendo investigações paranormais e para restaurar a ordem. Conheça colegas de quarto medonhos. Vamos lá. Sua casa nova pode ser também a casa de outra pessoa. Opa, ih, pegou pesado. Se for um dos novos lotes de casa assombrada, claro. Acalme os espectros travessos para relaxar com serenidade e deixe-os correrem livres para assustar dia e noite. Purifique sua casa. Se você quiser se livrar dos seus novos colegas de quarto, pode contar com a ajuda de guinho, o fantasma. Remova objetos amaldiçoados, faça uma sessão mediúnica, comunique-se com os mortos e receba presentes de espectros. Você pode até invocar a Osilda, a empregada esquelética. Muito legal isso aí, hein? Acalme os espíritos. Domine a habilidade de médium e impressione guinho para obter uma licença de investigação paranormal. Quando estiver tudo pronto, faça alguns trabalhos autônomos expulsando visitantes indesejados para outros sims. Com as atividades assombrosas aumentando, seu sim precisa dar um jeito misto. Legal, né? Bom, aqui para baixo temos os requisitos do sistema, que acho que todo mundo já sabe, né? Depois vocês dão um pause aí no vídeo, para dar uma lidinha aí, tá ok? Para quem ainda vai adquirir o jogo e não tem. Ou para quem mesmo tem e ainda não tem esse conhecimento, tá bom? Existe bem pouco de hardware, né? Enfim... Daqui a pouco nós vamos colocar aqui, eu vou fazer um teste breve aqui. Eu não comprei, mas eu ganhei de presente esse pacote, né? Essa... Escolhei essa coleção de objetos, ok? Aí nós vamos fazer um teste aí para ver como é que vai ficar. Pronto, pessoal. É... Eu abri o jogo aqui, né? Agora nós vamos fazer um pequeno teste. Ah, vemos aqui, ó... É... Nova coleção de objetos. Temos os 21 anos de aniversário. Depois eu vou fazer um vídeo, pessoal. Falando a respeito desses 21 anos de aniversário. E eu vou dar uma exploradinha para ver... Como que é isso aqui, tá? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, ok? Vou dar... Vou dar continuidade aqui, abrir o jogo. Tá? Vamos escolher aquele casal belo e bonito de novo, para fazer o teste. É... Beleza. Temos... É... Cinco pessoas na família, né? O pai e a mãe. Aí tem uma amiga aí de quarto. E os dois filhos, né? Um casal. Vamos continuar aí. Pessoal, adiantando aí o passo. Eu... Eu dei uma adiantadinha aí, tá? Eu... Eu... Quando eu recebi de presente, antes do dia 26, né? É... Já tinha uma pré-venda de essa DLC. Tá? Me corrigir se eu estiver errado. Só que quando eu ganhei de presente, veja só. Por várias vezes eu tentei comprando a mesinha e as cadeiras e a bola de cristal, não funcionavam, tá? Nem aquela mãozinha lá. E depois vocês vão ver o que eu tô falando. Aí, quando foi ontem, se eu não me engano, dia 26, a Electronic Arts, ela lançou... Criou um patch de atualização pra corrigir esse erro ou bug, né? Não sei se algum de vocês notaram isso também. Tá bom? E agora tá funcional. Certo? Vamos lá. Só vou só... Já ficou só aqui ligado, né? Pera aí, pessoal. Aqui, ó. Vou desligar o áudio aqui pra não dar... Não dar problema pra mim. Tem outro aqui também. Rapidinho. Deixa eu dar uma pausa, senão vai... Mas não dá direito autorais, né? Então a gente somos ligados a fazer isso. E agora foi. Beleza. Vai ficar sem música mesmo. Bom, pessoal. Estamos com um casalzinho aqui maravilhoso. Eu já dei uma adiantada, tá, pessoal? Comprei, como eu falei pra vocês no anterior, eu tinha comprado a mesinha, fiz uns testes, né? A bola de cristal. Enfim. O que que vocês vão fazer logo de cara? É... Pra vocês... Entrarem em contato com o Sobrenatural, vocês tem que vir aqui, ó. Escolher um sim. Vou escolher... Ah, uma já... Uma tá trabalhando, né? A C2 tá trabalhando, então vamos lá. Tem a... Tem a... Cecília. Pra quem não conhece, ó. Família. Deixa eu apresentar primeiro, né? Desculpa aí. Faz tempo que eu não gravo o vídeo. Ó. Pamela Lamour. É... Esse aqui é o Newton. Aí tem a Cecília. Que tá no trabalho. Aí tem o irmão dela, que é o Yoshida. Falando, vai lembrar que o Newton aqui é o pai, tá? E... A bebida Lamour é a mãe, tá ok? Então, num total aqui, temos só quatro pra testar. Aí temos quatro cadeiras, vai dar certinho. Então, vamos fazer o seguinte. Já tem uma sim aqui já selecionada. Ó. Vem aqui na mesa. Clica aqui. É... O meu já... Já tem... Já tem... Todos os atributos... Os... Os menus. Porque eu já dei uma adiantada que eu falei pra vocês, tá? O meu já tá no nível 5. Como se vocês forem começar a primeira vez, pra vocês... O... É... O pá. De qualquer forma, você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui inicialmente. Clica aqui na mesinha. E escolher os... Os menus que tiverem mais óbvios. Mas se eu não me engano, vai ter dois menus ou um só. Talvez dois. Tá certo? É... Vamos ver aqui, ó. Comunicar... Comunicar-se com os... Des... Desencarnados. Tem invocar... Oscil da... Não tem isso aqui não, pessoal. Ó... Ainda só... Você vê... Vocês são... Um grupo... Tem que ter isso aqui, ó. Ah... Invocar os mortos... Com... Ah... Com... Grupo, né? E tem, ó... Fazer o tom macabro. Em grupo também. Com em grupo, tá? Que pessoal... Tu não tem esse exercício. É pra você escolher... As pessoas que você querem que participem junto com você. É... Comunicar-se... Com os desencarnados. Também grupo, ó. Fale com aqueles que já se foram. Talvez eles tenham alguns conselhos a oferecer. Tenta esse aqui, pessoal, pra gente ver. Ainda não tem, tem não, tá? Ela é dele. Escolher a família todinha. É... Vamos deixar ela se ferrar sozinha, né, pessoal? Vamos deixar... Se ela se ferrar, vai se ferrar... Vai... Todo mundo vai junto. Brincadeira, tá? Tem o que eu achei legal. O macabro, ele estranha... Por incrível que pareça, ele transforma todo mundo em fantasma. Você fica aí num mundo sobrenatural. Ó, legal. Depois a gente... Vou fazer junto com vocês pra gente ver. Como vai ficar, tá ok? Olha lá. Começou o ritual, hein? Vamos lá, filho. Pô, você tá atrasado, hein? Ei, Yoshida! Vou se baquear a câmera. Espero que o audio esteja bem aí, tá, pessoal? Insa Henneport Flutuando Veja o Flutuando Angel É só isso? Que maneiro Não senti nenhuma diferença Só isso? Poxa, que curto Vamos tentar um outro agora Ah Mal estar Melancólico A família só queria conversar com os mortos Mas tudo que conseguiu foi ter sentimentos ruins Biche Maria Deixa eu ver os outros Vamos ver Alguma coisa negativa aqui Ah Uma lição especial Uma ligação especial Sentir esse próximo Deu um sim Pode aprofundar os sentimentos românticos Ah Um 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 Invocar os mortos, ahn, depois vamos tentar isso aqui tá pessoal, invoca os mortos para o lote, os resultados podem variar, tem um ritual macabro né, aí se alguma pessoa sentir a volatilidade espiritual, sinta o quanto o lote atual está assombrado Mas tá demorando para vir hein Olha ela, menina como se demora hein E ela vem com a roupa de trabalhador ainda Apsuars, Yasunaru Jermich Palimbo Jermich Palimbo Jermich Eu acho engraçado eles falando das língua, das línguas Que bacana isso Fébine Vivas O circulo aumentou hein Pura Jermich Palimbo Jermich Parnard Palingula Sylvie de Farage Jermich Bona Yefek Eita ô Sylvie! Olha que legal! Rapaz, mas que que é isso? Eita romântica? Eita! Que bacana isso aqui! E dá pra clicar? E dá pra clicar, ó! Pera aí! Uma coisa aqui! Diarista? Ô, louco! Olha o Sylvie de Diarista, gente! Olha que legal, cara! Eita nós! O que é isso, cara? Quebrar o gelo? Vamos lá, vamos fazer amizade com ela Vai, vamos quebrar o gelo Quebrando o gelo, tomada com o quebra do crânio, né? Claro! Manda aí, manda ver! Bena Arm Bena Arm Lexa Hahahaha Hahahaha Bipiu, bipiu! Tá, vem um pouquinho de amizade, deixa eu virar pra cá que ali a plant já tá atrapalhando Ainda não é que dá pra fazer mais aqui Vou dar um pausa Deixa eu virar um sol, tá? Enganado para ganhar créditos, apresentação rude, apresentação amigável Ainda é muito engraçada E aí, pessoal, estamos fazendo progresso, hein? Já, chamamos uma corveira aqui já, né? Quase sei lá o que é isso aí E eu posso dizer uma morta viva? Esquelética? Também que não é um esqueleto, né? Menos mal. Abraçar, vamos abraçar para ver o que acontece? Vamos ver. Eu achei que o Silvia fosse nos ensinar alguma coisa. Mas é empregada doméstica, é diarista? Fala sério? Olha! Eita! Pegou uma peça na... na... na Cecília. Ah, vou pegar uma peça nela, vamos ver o que acontece? Aqui ó, brincar com o choque de novo. Gosto, sentir choque, sabe o que ela sente? Mano! Maraca, meu! Que coisa maluca! Oh, não! Ih, já tá indo... mas é um banheiro? Mas... 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 Fala sério, meu! Ah, desde quando quis que ele vai fazer xixi? Eu, hein? Essa eu não entendi. Cadê? Vamos ver... vamos... 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 vamos seguir... vamos seguir ela. Cadê? Onde ela tá? Ah, ela ali ó! Que cara, mano! Enrolei aqui meu teclado. É, não vai dar pra ver, claro, né? É, não vai dar pra ver, claro, né? Pra quadriculado. E foi mesmo no banheiro, ó! Eu clico aqui só pra ver, gente, o que mais tem de menu aqui na Ocila. Deixa eu ver... Não, quebra-cabeça... Lógica... Ah, deixa eu ver... Amigável... vamos ver o que tem aqui... Que que é uma preferência de clima... Pra presente... E para... É... 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 Bom, pelo que eu tô vendo aqui, pessoal, é uma conversa... é uma sim normal, porém... em forma de ossos, né? É... É... Vai ter o que conhecer... Nossa, ela tá demorando muito aquele banheiro, hein? Rapaz... Que ela tá esvaziando... esvaziando o que ali? Uma caixa d'água? Caraca, meu! Esse é o xixi mais longo que eu já vi na minha história... Acho que ela paralisou ali, hein? Não é uma caixa d'água? Mãe, ela vai lá no mesmo... não dá pra acontecer... O... opa... Vai embora! Ui... Uixi... E aí não, até que não me mostrou, né? Fiquei fazendo besteira aqui no teclado. É, essa é muita novidade. Então, eu vou mostrar uma coisa pra vocês muito legal, tá? Pera aí, vamos voltar agora aqui na mesa. Vocês vão achar muito engraçado essa parte aqui, pera aí. E se não tem mais algo pra gente... Ó, retoma cabrio. Por que que o dele é roxo? Ah, tá. Muito concentrado, entendi. Deixa eu ver o outro sim, como é que ficaria. Ah, tem. Magia? Seria Taka Fon. Essa é uma de única. Então, pessoal, não tem um limite, tá? Por exemplo, esse meu sim aqui, ele é mágico, tá ok? Ele é do reino da magia. É e não é. Tipo, vamos supor. Não é que ele seja de lá. Ele aprendeu magia, tá ok? Ele é mestre em artes mágicas. Mestre da magia, pronto. Tá? Mas não trabalha lá, tá ok? Ah, ele é mestre... Não, eu já falei. Deixa eu ver aqui. Falar bobagem, né? Tipo, virtuoso, tá ok? Ah, então... Então, não tem limite, tá, pessoal? Pode ser qualquer sim, que tranquilamente vai aprender essa habilidade aí. Ah, deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês rapidinho. Ó, é isso aqui, ó. Médio. Tá? Geralmente já tá tudo no nível 5, já. Vamos tomar cabra e invocar... Ah, vamos invocar os mortos, pessoal. Vamos ver o que acontece? Vamos ver se dá pra fazer isso em grupo. Acho que não dá. Ah, dá sim, ó. É só o Yoshida que não vai poder parecer claro. Então, eu vou descartar isso aqui. Ué, não consegui entrar não, ué. E aí, o Yoshida fica olhando pra lá e pra cá, ó. Agora é pra direita e pra esquerda. Caramba, ele desconfiado. E a carinha deles. É só a Cecília que tá concentrada aí. Cara, que morto que ele é que vai chamar aí, hein? Gente, eu tô curioso pra saber. Eita! Quem é essa aqui? Mariko Matanabe Minhosa. Que interessante. Peraí, pessoal. Vamos ver o que dá pra fazer. Ah... Vamos conversar, né? Evangelimário. Nossa visitante espiritual. Nós temos uma visitante, pessoal. Olha aí, ó. Uma visitante. Mas eu vou inspirar o Newton a fazer isso aí, ó. Uma visitante. Sabe por que, pessoal? Eu quero ver que... Eu vou ver se é possível trazer ela pro nosso mundo. Se eu não me engano, com magia tem como fazer. Eu vou envolver magia com espiritualidade. Vamos ver o que acontece. Ok. Estou envergonhada, por que? Ah, consegui amizade. Imitar sereias? Vou tirar ideias. Eu tinha que conhecer, mas agora já foi. Perguntar sobre estar morto. O que acontece com a pergunta? Sério? Fica ali conversando. Regalando o dia. Aqui, eu conheci. Aqui, olha. Olha, eu tenho essa conversa ali. A magia vai ser rica de ascensão. Aqui, olha. A poção. Cortícios. Empuriar. Apaixonar. Engelar. Desmortear. Espor que você vai ter minhas blocinhas. Espor que você vai desmortear o rei. Desmortear a sua habilidade. A agulha vai para você, inclusive, com a espelha. Terno. Um tiro para em mãos. É o quê? Um tiro para a espelha. Um tiro para a espelha. Expor que ela seja muito legal. Ah! Ih, voltou mesmo, ó! Ih, caraca! Eita! Voltou à vida, ó! Aí, pessoal, melhor dica aí, ó! Ainda bem que eu não tô com aquele mod, já imaginou? Aí que o pessoal ia... Pra achar meu vídeo aí! Ah, mas escolha... Ué, cadê ela? Ih, sumiu! Ah, acho que fica pouco tempo, né? Ah, bom, a Morta-Viva tá ali, ó! Esquelética! A prima do esqueleto, ó! Que que é essa daqui? Isso aqui é a minha Mestra de Magia, ó! A Mestra de Magia do Milton, ó! Ela e Faba! Ela foi a primeira Mestra do Milton, ó! Ah, a esqueleto tá indo embora, hein! Fui! Bye, bye! É! Uma amiga quase que incomum! É isso aí! Vai embora! Vai embora! Se mandou! Ai, ai, ai! Vamos ver se não tá por aqui, né? Vai que... Não, não está! Não, não está! Oice! Ah! Último teste agora, pessoal! Vamos ver! Vamos lá! Não, não com o Newton, peraí! Deixa eu tirar! Vou... Vou com a Cecília, que a Cecília foi a primeira que eu aprendi o... Ascensão... Beleza! Envocar os mortos... Fazer atual macabro! Olha só que legal, ó! Vamos escolher... Vamos escolher... Pamela... Milton... Beleza! Amor! Com certeza ele vai poder participar! Prontinho! Ó! Vou mostrar pra vocês que legal que fica, ó! Eles ficam temporariamente... Mas não vou dar spoiler, não! Vamos ver primeiro! Ascensão... Apsuas... Yasunari... Ascensão... Malinguas... Arnar... Zilni... Amorashi... Uhhh! Fébine... Beboz! Oh! um fantasma ou uma espécie de o espectro prontinho pessoal aí ó que legal essa sessão macabra legal né é aí eu não tentei uma coisa que eu vou tentar agora tá pessoal esse aqui é novo em sentir a volatilidade espiritual vamos ver que acontece e no caso com os desencarnados eu não tentei isso aqui ainda não ai eu fiz com ela só assim o 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